Mais de 30 milhões de reais serão investidos na criação de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. O prazo para cadastro no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal termina em 8 de junho. Para participar, os municípios interessados devem pertencer ao programa Territórios da Cidadania e participar do programa de aquisição de alimentos, o PAA. A meta do Ministério do Desenvolvimento Social é expandir as unidades aos territórios da cidadania, garantindo que todos tenham pelo menos uma unidade. Os detalhes do edital publicado hoje estão na internet.